Coretiba, bola trabalhada na meia-direita, friso dominou, da entrada da grandeira, ajeitou, esparou! Torcedor, solta o grito! Gol! É! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão, é do Coritiba! Jogadaça, trabalhada ali pela ponta-direita, Natanael deu pra Iago, Iago escorou pra Matheus Frius, na entrada da grandeira, na esquina, lá pela ponta-direita, de perna esquerda ele fuzila, a bola passa pelo goleiro, bate na trave, corre por toda a extensão da linha Fatal, Peixa na outra, trave e entra, tá lá dentro do gol, jogados três minutos do primeiro tempo, Matheus Frius, matador, goleador, artilheiro, de fora da área, risco, tiro, a bola bate na trave, bate na outra, e entra, tá na rede do time do Goiás, sai na frente o time do Verdão, Você é torcedor com a chá branca, né? Tô vindo daqui, bota o teto na buzina, tá no trânsito, faz um buzinaço, apareceu o Chevrolet, olha pro lado, dá um sorriso, conta pra todo mundo que você tá feliz com o seu time, sai na frente o time do Verdão, Matheus Frius, Coritiba, um, Goiás, zero, o relato é meu, gol do Frius, dá um detalhe aí, Nico. O Coritiba foi premiado por passar os primeiros instantes do jogo no campo de ataque, aqui o Goiás...